Rede Economia Etiqueta amarela é na Rede Economia Pimpinela Golden, o tradicional, R$ 9,98 Açúcar, neve, R$ 1,99 Nescau, 800 gramas, R$ 9,98 400 gramas, R$ 4,99 Suco da montanha, R$ 2,79 Biscoito, passatempo, chocolate, R$ 1,49 Coxa com sobrecoxa, R$ 3,79 Coalho, R$ 1,798 500 gramas, R$ 3,99 Batata pré-frita, White, R$ 2,99 Papel higiênico, Paloma, leve 16 e pague 15 R$ 7,99 Rede Economia R$ 1,99